E olha, em Presidente Getúlio, um agricultor cria abelhas sem ferrão, mas não para obter lucro com o mel, e sim para passar uma mensagem de conscientização ambiental. O seu Lindomar se dedicou por cerca de 20 anos à agroecologia, produção de alimentos que vai na contramão do sistema convencional e busca harmonia com o meio ambiente. Leva em conta o cuidado com o solo, com a água. Ele partiu para essa atividade depois de largar a produção de fumo, por conta de problemas de saúde. E desde então, a visão dele sobre o meio ambiente mudou, e as abelhas tiveram um papel fundamental nesse processo. As abelhas vivem para equilibrar a natureza, elas fazem esse trabalho. Como a gente sempre fala para todo mundo, que as abelhas são o segundo item mais importante que a natureza nos oferece. Sem as abelhas, a gente não conseguiria sobreviver, nenhum outro ser vivo. Ele tem aqui 16 espécies de abelhas que produzem tipos diferentes de mel. Alguns têm sabor mais ácido, outros bem adocicado. O seu Lindomar tira assim, com a seringa. As caixas de abelhas têm isolamento térmico e são feitas com madeira resistente à umidade, para não se deteriorarem. Ele também tem um alimentador nas caixas, feito com o fundo de uma latinha e uma bucha vegetal, onde coloca para as abelhas um xarope, feito com água, açúcar e ácido cítrico. A gente hoje tenta fazer elas viver de uma forma bem confortável. A gente faz caixas com isolamento térmico, a gente alimenta quando há necessidade, para que elas não sofram falta de alimento. E quando dão a florada, que elas estejam fortes para conseguir trazer néctar e fazer o trabalho de polinização delas. E aqui no meio das colmeias, a natureza vai dando sinais. De uns cinco anos para cá, o seu Lindomar percebeu uma diminuição na quantidade de mel produzida pelas abelhas, o que acende um alerta, mostra um certo desequilíbrio ambiental. Está, a cada ano, se acentuando um pouco mais, como a gente está percebendo. Então, a gente, uns anos atrás, colhia um x valor em quantidade de mel, e hoje a gente está praticamente, não consegue mais fazer a colheita do mel, porque não se produz mais mel como antes. Uma das coisas é a falta de florada, seca em excesso, chuva em excesso, frio, o inverno foi prolongado esse último ano, e isso que afetou mais a produção das abelhas. O sítio do seu Lindomar está na rota do programa Caminhos do Campo, e ele recebe visitantes para falar sobre educação ambiental. Também comercializa o mel, mas não em grande quantidade. E quem quer aprender a criar as meliponas pode buscar aqui conhecimento de alguém que se dedica há muitos anos a essa atividade, e hoje quer incentivar que as pessoas vivam em harmonia com a natureza. A gente tenta fazer o possível para as pessoas entenderem como a gente deveria viver no futuro, ou como a gente vive hoje. A gente tem que mudar um pouco o conceito de vida, a gente deixar de ser um pouco consumista, consumir menos, pensar mais nas futuras gerações, e cuidar melhor do nosso meio ambiente, que é necessário. E aí